Recado do telespectador, conhecido como trabalhador que está de folga em casa. Quer ver, Lamoniel? Ih, nossa. Lamoniel, você não deu o grito? Ih, rá! Uh! Ah, que alegria! Você também, diretor. O senhor não gritou? Cadê? É, rá! Ih, rapaz, hoje é dia. É benção poder trabalhar. Eu tô feliz de estar de terno aqui nessa hora, comunicando com quem tá em casa. Já me mandaram foto ali de sítio, tá no churrasco. Já fui no retiro da igreja hoje, sabia, Lamoniel? Cantei lá de... Cheguei lá, era cinco e meia da manhã, montei som, cantei de oito até dez, já tô aqui. É, é isso, hein? À tarde eu vou dormir, não. À tarde eu vou voltar no retiro lá, o pastor vai... É o retiro de um dia, retiro de um dia. Existe retiro de um dia, de dois, de três, de cem, de duzentos, de um ano, do jeito que você quiser. Hã? Retiro significa retirar, Filipe. Retirar. Pode ser retirado aqui, Lamoniel. DDD a 33, o telefone é 9911-1443. Não é esse que o Bebiano falou na minha orelha aqui não, na abertura, tá? Bebiano falou o número errado. DDD 33 9911-1443, meu diretor. Vamos lá. Olá, Nico, sou a Ruth Cardoso, aqui de Teoflotone. Ruth Cardoso, esse nome é conhecido, hein? Gostaria de parabenizar todos os trabalhadores e mandar um feliz aniversário pra minha sobrinha Dominique, que hoje completa 15 anos. Que Jesus abençoe e ilumine a vida dela. Nico, não perca o BG. Você sonota mil! Tá todo mundo me assistindo aí, ó. Obrigado, hein? Obrigado. Teoflotone! Vai lá, Lamoniel. Nós pra cima, Lamoniel, na abertura. Vai lá. Estufa o peito e vai pra cima. Vamos ser felizes. Depois a gente encontra o motivo. Esse bordão é meu agora, hein? Vai ficar usando bordão meu, não. Toda hora que cria um bordão, o sujeito copia. Boa tarde, Nico. Aqui é o Júlio César de Teoflotone. Fala, Júlio! Estou ligadinho no BG. Um feliz dia do trabalhador a cada cidadão brasileiro que vai à luta em busca de seus sonhos todos os dias. Um abraço, Nico. É, e trabalhador brasileiro que vai à luta todo dia, né? Atrás de seus sonhos e que trabalha de janeiro até final de abril só pra pagar imposto. Não terminou de pagar ainda não, Lamoniel? Nossa, então você tá lascado. Não, também não, bebê. Os primeiros quatro meses do ano nós trabalhamos só pra pagar imposto. É o que diz a pesquisa dos economistas. Agora, a partir de 1º de maio, a partir de hoje. Agora nós estamos trabalhando pra nós. Quem faz muita dívida vai ficar sofrendo até o final do ano. Que é inteligente pôr um dinheiro pra trabalhar pra ele. Entendeu? Aí, ó. Manda essa foto aí que eu estufei o peito que é bonito, viu, menino? Hã? Hã? Qual o Gabigol? Hoje tem gol do Gabigol. Próxima! É isso aqui que eu tô falando, gente. Olha a cara do Sabugosa lá, a cara de quem veio trabalhar mesmo, ó. Não, olha o meu diretor. Esse aqui que é o Bebiano, gente. Olha o ânimo. Olha. Olha o País. Saca o País nem ri nem chora, né? Aqui, ó. Aí, ó. Fala, Nico, meu lindão. Sim. Deixa o rapaz manifestar, rapaz, o que Deus tá falando com ele. Obrigado, Gabigol, pelo seu carinho, viu, lindão? Passando pra registrar, aqui no Dia do Trabalhador, a gente trabalha dobrado. Equipe toda de prontidão pra informar e entreter os telespectadores do melhor jornal do mundo. Coitado. Coitado do Salo, né, velho? É, eles falam que eu sou melhor. Abraça e... Abraça e paga um churras hoje, mano. Ihra! É, esse ihra não deu certo, não. Aqui está ele, Valber, que é quem projeta as mensagens aqui, ó. Aqui está Gabis Gama. Segue esse menino aí, Gabis Gama 7, no Instagram. O Gabigol. Esse aqui, ele mexe com o áudio. Esse é o Léo Porto. O Léo é o que faz contato com a turma do Ao Vivo lá. Ó, Fantoni, vai entrar agora. Nico vai te chamar. Aí o Léo que faz, não, o Nico está comentando demais, vai cair a linha. É, Léo. Estou de olho no ser aqui. Esse é o André. Que menino, viu? Esse aqui... Todo... Todo... Todo pai queria ter um genro desse. Que menino, viu? Panterinha. Panterinha é futuro. Esse aqui é o Sabugosa. É ele que lança as reportagens. Fala assim, agora! Aí ele põe a reportagem. Dá o play. Quando dá errado, você sabe o que acontece, né? É o Bebiano Diretor. Com esse bigode esquisito. Gustavo País, que é editor. E é quem passa o telepromp para mim aqui. Quando o dedo dele trava, é que eu dou a travada aqui. E esse é o chefão, o editorzão chefe. Felipe Ribeiro Costa. Chamado de F. Costa. Obrigado, equipe. Felipe Costa Ribeiro. Tá amarrado todo mal. Esse menino tá namorando com a filha do meu irmão, você acredita? Ah, Deus é mais. O cara vai lá na... O cara vai na reunião de família, levar um papel para eu assinar para a TV Leste. Vai ver minha... Minha sobrinha. Cresce o olho na minha sobrinha. Ó, o César Nil... Num do César vai lá em casa não, hein? É. É, isso mesmo, mano. Deu certo. É. Manda mensagem para nós, você de casa. O que você tá fazendo aí, de trabalhador? Eu tô trabalhando, você tá vendo, né? Eu e o Lamone, né Lamone? Tão firme aqui.